Oi gente, eu estou indo agora para Montes Claros, vou passar no hospital, onde tem muitas crianças que estão internadas, já em contato com o Ministério Público, de lá eu sigo para Janaúba, para me encontrar com o Ministério Público, pretendo me encontrar com o delegado e também com o prefeito da cidade. Vou à creche lá incendiada e pretendo visitar algumas famílias lá também. Como? Estou indo com o cidadão e estou indo com o presidente da CPI dos maus tratos infantis. O Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, nós precisamos criar uma lei de responsabilidade humana. Nós precisamos entender que se alguns aparatos da mão do poder público estivessem lá, não teríamos evitado essa tragédia. Por exemplo, como é que se contrata uma pessoa que vai tratar com criança, mesmo que seja o vigia do lugar, que não tenha sido psicologicamente examinado, tratado. É preciso mudar as regras. Não é qualquer pessoa, não tem profissão de nada, gosta para ser vigia. Não é assim. Não é assim. Você vai tratar com criança, vai tratar, mesmo com adulto, mesmo com adulto, que requer cuidados. É preciso que as pessoas sejam observadas no seu psicológico, nos seus antecedentes, principalmente com criança. E a outra coisa, a humana nós precisamos fazê-la. Assim como a lei de responsabilidade fiscal. Porque essa creche tinha lugar de fuga, ela tinha porta de saída, tinha extintores, estavam cheios. Eles sabiam usar, então precisamos criar regras daqui para frente. Então, não estou indo lá para culpar ninguém. Se o Ministério precisar de mim, eu estaria à disposição. Quero entender esse momento e, muito mais, colocar a CPI à disposição. Por quê? Quando você faz uma investigação, você depende de quebras de sigilo, telefone, seja uma série de coisas. Se o Ministério precisar, nós não dependemos de ir ao judiciário. Uma CPI tem poder de justiça e nós podemos fazer isso rapidamente. Até porque envolve criança, é o nosso tema, é o nosso dia a dia. Eu estou indo lá cumprir essa obrigação.